Segundo dia hoje, é o dia que eu tô um pouco mais nervosa porque tem natação no mar e eu nunca nadei pro fundo, sempre quando eu treino, eu treino no rasinho porque eu não gosto de mar, tenho medo, então vamos ver como é que eu vou sair. 200 metros de natação, depois tem que fazer 100 air squats, aí tem que carregar o saco de areia, passar o saco de areia pelo ombro umas 10 vezes, aí depois voltar pro mar, vamos ver como é que eu vou sair. Próximo ódio, o primeiro ódio de hoje, são 200 metros de natação, a gente vai saltar aqui, vai ter que atravessar as duas boias e retornar, aí a gente sai com a água, pegar o saco de areia que estão no chão e passar 10 vezes pelo ombro, depois pegar o saco de areia, carregar 50 metros, largar, voltar pra água e fazer tudo de novo, são dois rounds. E a gente tem 21 minutos de time cap pra fazer tudo isso. 30 segundos, atletas e judges. In 5 segundos, 3, 2, 1, go! Alright, big single mile line, everybody heading for that starting point, a 200 meter swim. And they'll do it all over again, 21 minute time cap here for our swim event. I'll see you there. Let's go. . 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 Você nunca me enganou de água. Isso é fenômeno! Você está orgulhoso, né? Como você se sente? Foi difícil, né? É muito difícil! Nunca me enganou o... O bolo? O bolo? O bolo? O bolo? O bolo. É muito difícil. Você está bem? Você fez isso! Você temido muito bem. Você fez isso. É! Ficou! Eu vou até... Ficou! 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 E sua coração é fé, estávou! Ficou! 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 Os sandbags que você vê em frente, não se não se abraçam os sandbags por um candle. Por um reflective shape, não se abraçam os péssicos por um reflective shape. Não se abraçam os péssicos. Não se abraçam. Estou indo para o fundo. Estou indo para o fundo. Estou indo para o fundo. O que é que é que é? Estou indo para o fundo. Estou me enxergando. O próximo é... O próximo é... ... ... ... ... ... ... Tchau Pusher, Sadler Vamos dar um crush, muito bom Tudo que é molde Galera, não é uma molde Eu tava rindo Do inicio ao fim de nervosa Eu ri antes de entrar Tirar as alianças A aliança tá em casa desde ontem, amorzinho E a gente com a aliança Eu vou tocar uma água em cima do corpo Eu vou tocar um pouco Música 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 O que é o que é isso? . 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 Eu não ia errar, eu que geralmente faço sem... Aquela ali é mais pesada? É, sem double-under direto. Mas teve uma hora, depois tudo descansou um pouco e grandou, né? É isso que eu pensei, não vou... A mesma coisa no snatch, os 10 primeiros ali não saiu, depois engrenou. A posição correta. Foi foda, mas foi bom, né? Eu quero só pegar uma coisa, bebê. Isso foi ótimo. Como você sente? Isso foi difícil. Isso foi difícil. Todas as garotas estavam tendo problemas com o snatch. Todo mundo conseguiu ir rápido, ninguém podia fazer isso. É foda, né? Eu tentei com a calina, last week. E eu não posso fazer com essa parte. Você sempre tem uma parte. Sim, eu comecei. Mas você estava com esse... Você sabe quanto tempo resta, ou não? Você só ficou cansada. Ficou cansada. Ficou cansada. Sim, porque você estava lá. E a roupa, não é minha. É um pouco diferente. Eu vou te dar uma diferença. Eu vou te dar uma vez. Ficou cansada. Ficou cansada. O terceiro lugar é ótimo. Ficou cansada. Ficou cansada. Ficou cansada. Vamos comer. Vamos encontrar hot dogs. Não sei se alguém terminou. Uma terminou. Uma terminou. Uma terminou. Mas ela terminou ali faltando 10 segundos. Mais um dia para a conta. Hoje foi natação. Hoje foi natação. Começou cedo. Depois da natação teve mais um watch. Deadlift. Mais cardio. Corda. Push up. Mas estou bem melhor hoje. Me sentindo mais leve. Mais feliz. Mais relaxada. Não tão tensa. Estava me cobrando muito ontem. Hoje eu curti mais. Boa tarde, dia Joe. E amei. Até mais. O dia a meia tem mais. O dia 4 faz vai achar. Obrigado.